Update 1.7 do Tronum Liberty. Esse update já vai entrar em vigor nessa madrugada, então de quarta-feira hoje, dia 13, para quinta-feira do dia 14, o servidor vai ficar indisponível ali das 3h30 da manhã até as 8h da manhã, aproximadamente, tá? E é aí que vai entrar realmente esse update. E a principal mudança aqui desse update, vocês já viram pela thumbnail, pelo título do vídeo, mas é realmente a mudança aqui nos efeitos do eclipse e da noite, né? Então, pra quem não sabe, quando tá noite, você tem algumas dungeons, elas ficam PVP. Então, toda vez que o jogo vira noite, você consegue, todo mundo consegue entrar em guerra lá dentro. E o player no servidor que tiver mais kills, ele consegue, a cada 12h, usar um poder de eclipse, que durante o dia, instantaneamente, fecha um eclipse, vira noite, as dungeons ficam PVP. E acaba que isso tava... Prevenindo outros players, né? Que não são amigas dessas guilds que estavam no poder do eclipse, de acessar as dungeons em momento de boss. Você tem boss muito importantes, vários, né? Dentro das dungeons. E, às vezes, esses boss, eles não eram boss de conflito, eles eram boss pra ser pacífico. Todo mundo pode bater nele. Porém, o pessoal ligava o eclipse, matava todo mundo, e aí, ninguém podia entrar dentro desse boss, a gente ficava de fora. E agora, isso vai mudar, vai aparecer um portal do lado de fora da dungeon, e todo mundo pode acessar. Mesmo que esteja de noite, mesmo que esteja eclipse, você vai ficar inafetado desses poderes. Isso daqui vai deixar muita gente feliz, mas também vai deixar muita gente triste, né? Porque, realmente, é... Basicamente, é uma das únicas funções que tem o eclipse, né? Por isso que ele era tão importante pras guilds dominantes. Agora, já não tanto. O que mais que vai vir nessa atualização? A gente vai ter, justamente, a guerra ali do castelo, onde tem a entrega dos impostos, né? Eu vou trazer um vídeo falando um pouco mais sobre como funciona essa guerra, mas... Você tem, já, diversos vídeos aqui no YouTube, diversos guias ensinando a fazer e a participar disso daqui. Todo mundo pode participar. E tentar tirar uma lasquinha daquele montante enorme de taxas que a gente paga na Auction House. A gente pode ir lá tentar tirar uma lasquinha daquilo ali pra gente, entendeu? Vem também o final do nosso evento do Halloween. Então, essa daqui tá sendo a última noite do Halloween, efetivamente. E amanhã já não terá mais o evento. Então, se você ainda tem ali interesse em participar, está correndo tempo. Estamos nas últimas horas desse evento. Finalmente, a primeira season da Arena. Porém, as recompensas são muito fraquinhas, né? Você não ganha muita coisa. Você ganha que eles deixaram até no primeiro parágrafo um título e uma skin. Pra quando você tá correndo, né? Pros animais que você vira. Quando você tá correndo, ou voando, ou nadando. Achei muito pouco, pouca recompensa pro ranking de Arena. Mas, beleza. Aqui mudança no horário pra Europa e América do Norte. Esse daqui já falamos. Aqui, eles estão reajustando o dia de reset das missões semanais. A gente tava um dia pra trás descasado do reset semanal oficial. Então, agora, as missões semanais vão acabar junto com a semana que é contada dentro do jogo. Que é nessa noite de quarta pra quinta-feira. Contas com balanço negativo de Lucent não vão mais poder receber Lucent distribuído pela guild. Quem tem Lucent negativo, né? Lucent é o cash dentro do jogo. Muitas pessoas compraram de fontes terceiras aí. Fontes duvidosas, mas que supostamente entregaram, né? Então, não tão duvidosas assim. Mas não compraram da fonte oficial de dentro da loja do Tron & Liberty. Então, tem muitas dessas lojas que farmam esses Lucents usando bot. Então, você comprar deles, você acaba incentivando esses bots a farmarem mais e mais. Mas, cara, eles pegaram quem comprou isso e deixou negativo. Você comprou 80 mil Lucent, eles viram essa grana caindo na sua conta e te deixaram negativo naquele valor. E agora, esse pessoal tá impedido de participar de tudo que envolve Lucent ou Auction House. Agora, você vai poder ver como uma extração de Trait vai ficar no seu equipamento. Você tem uma pré-visualização disso. Mudaram aqui o atalho pra quando você quer ver um item no encantamento máximo. Pô, ele tá no level 1. Eu quero ver como que ele vai ficar no nível 9. Agora, o atalho principal pra isso é Alt-G. A gente teve uma correção aqui numa skill da Adaga. A gente tem essa passiva, Assassin's Tap. E essa passiva, quando você trocava de arma, ela continuava ativa, né? O que faz essa passiva? Ela aumenta aqui o seu Regen de Mana e o seu Movement Speed sempre que você derrota um alvo. E aí, a primeira skill que você for usar, dentro desse período de 6 segundos, não custa nenhuma mana. E isso daqui tava se transferindo até pra quando você trocava pra próxima arma, sendo que deveria ser só dentro das skills da Adaga. E agora, o efeito visual também dos Heavy Attacks. Ele deixa de ter o fundo amarelo, passa a ter esse fundo vermelho. Essa imagem aqui foi compartilhada nos patch notes lá do coreano. Não trouxeram aqui pra cá, mas imagino que vai ser a mesma mudança pra nós. Eu achei bem interessante aqui essas mudanças, né? Especialmente ali sobre a parte dos boss ficarem acessíveis, mesmo durante a noite, durante o eclipse. Mas ainda tá faltando coisas, né? Tem coisas que a gente tá esperando já e já tá passando o tempo que eles não colocaram ainda. Mas a gente vê, por exemplo, cooldown quando você entra na fila random de Dungeon Co-op. Que são as Dungeons fechadas, de um time fechado, de 6 pessoas. Quando você entra ali de maneira aleatória, você consegue ficar recusando a Dungeon aleatória. E a gente escolhe a aleatória porque tem uma recompensa adicional muito interessante. Mas a gente pode ficar recusando até vir a Dungeon que a gente quer. Então não é necessariamente aleatória, né? A gente acaba escolhendo. Falta eles colocarem um cooldown disso daí. Alguma forma de parar as pessoas de fazerem isso e deixar realmente aleatório. Outro item que eles ainda não trouxeram é endereçar a parte de mobilidade vertical dentro do jogo. Tem bastante bug ainda de quando você tá querendo... Quando você tá voando. Às vezes você não consegue voar. Quando você tá muito próximo de algum obstáculo, ele não ativa o voo. Quando você tenta usar alguma skill de mobilidade e tem algum desnível, você não consegue ultrapassar isso. Você trava no primeiro desnível e não consegue subir também em vários desníveis. Você não consegue subir. Tá faltando também... Provavelmente a gente vai receber essa atualização ainda em novembro. Que são as Dungeons de duas estrelas de dificuldade, né? São as Dungeons muito parecidas com a que nós temos. Mais uma dificuldade superior. Essas já prometem ser bem mais complexas e bem mais desafiadoras pra gente. Eles estão prometendo que vai ser difícil. E eles prometeram também um estilo de Dungeon novo que você não é limitado a três vezes por dia. Mas que você pode e deve ficar repetindo várias vezes, né? Quanto você quiser ao longo dos dias. Mas eu acho que isso pode ser que só venha ali pra dezembro, provavelmente. Muito possivelmente essa vai ser a Dungeon pra gente farmar as runas. E aí as runas vão ser um grinding enorme, cada runa sendo upada até o level 60. E você vai ter que ter 21 runas dessas de diferentes graus de raridade. Então aguardo muito por essas Dungeons, mas acredito que a gente não vai ter até dezembro. E o último ponto que muita gente reclama e que eles ainda não trouxeram pra gente é simplesmente aumentar a quantidade de presets que a gente pode salvar de skills. Às vezes eu quero um conjunto de skills pro PVE, um pro PVP, um pra boss, um pra dano em área. E você não consegue ter uma variação pra isso. Às vezes eu até tenho uma outra arma. Ah, agora eu uso o arco também. E eu não consigo criar mais um preset de skills pra compor também, pra comportar as minhas skills do arco junto, né? Toda essa variação de builds que eu posso ter. Então, apesar de eu ter gostado dessa atualização, ainda acho que foi muito fraca. Espero que a próxima seja ainda mais substancial. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau!